Com o auxílio da Cadela Lexi, da equipe da Rotam Canil do Terceiro Batalhão, a Polícia Militar de São João cumpriu na manhã desta quinta-feira uma ordem judicial em uma residência localizada no bairro Novo Horizonte e localizou várias porções de maconha, que juntas pesaram 605 gramas e 162 pedras de craque, além de uma balança de precisão. O morador da residência assumiu a propriedade da droga, relatando que a droga que seria vendida conseguiria reunir aproximadamente 5 mil reais. Ele recebeu voz de prisão. Esse policial falou sobre a ocorrência. Nós tínhamos algumas informações de um indivíduo proprietário de uma residência utilizado para a venda de entorpecentes. Passamos essas informações para o Ministério Público e conseguimos uma autorização para a busca domiciliar ali junto ao judiciário. Na data de onde foi cumprido esse mandato, a gente logrou o êxito em localizar 160 pedras de craque e mais de 600 gramas de maconha. A polícia suspeita que esta moto, também apreendida na ação, que havia sido furtada, estava sendo usada como moeda de troca no tráfico de drogas no município.